Aí galera, vamos fazer o test-ride aí da BNC 700X Motoka 700 cilindradas aí, capaz de a gente fazer debaixo da chuva Então, vamos lá Tem bastante forte Bastante arrancada A tensão é meio firme Ela não é muito uma moto alta dessas, creio, assim Bem ágil Um nó chiquitinho aí, quase que ela não A tensão é meio firme 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 Não deu pra pegar uma pista aí Com muito espaço pra dar um final legal nela A tensão é meio firme Eu não sabia desse negócio que ela porta giro antes do vermelho ali Eu gostei muito da motora Tem que pilotar vestes pra ver a diferença entre as duas A tensão é meio firme 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 Segura bem O freio é bom Anda no trânsito que nem a Titan A tensão é meio firme A tensão é meio firme A tensão é meio firme Um dá pl Kenya É acabo Devolver a moto ali para o nosso amigo Capo E aí galera, curtiu a motoca, nota 10, a estabilidade dela é excelente, pode botar aí, leve pra caramba, bota aqui mesmo, aqui mesmo, uma minha trezentinha aí Deliciosa a motoca, gente, quem tiver oportunidade aí de testar ela, recomendo, muito boa mesmo Vamos cravar o guidão nela aqui Só pra vocês verem, é lindona a motoca Show de bola, beleza gente? Até o próximo aí, grande abraço